A gente veio mostrar pra você o Detudo Atacarejo. Detudo Atacarejo aqui na Avenida Flores da Cunha com a Minas Gerais, passando em troncamento da Jean de Magalhães, quem vai a nova Tramandai. Detudo Atacarejo, nada melhor do que um café bem gostoso pra você, nesse clima da tarde que tá bonito. Nós temos uma temperatura de vinte graus lá fora, no tempinho gostoso entramando aí e aqui dentro aí ó, são queijos, salames, salgados pra você, nesse clima do café da tarde, aqui no Detudo Atacarejo. Outra coisa, falando em café, nós temos cafezinho também servido aqui no local, bem barato, seja o café preto ou seja o café com leite. Sanduíches, tudo para o seu cliente. Detudo Atacarejo, olha só, linguiça, salame, queijo, presunto, tudo que você tá afim aí de salgados para você levar pro café. Olha só, que delícia, hein? Olha lá, aquele salamito também lá em cima, sequinho pra você levar pra casa, se preferir. Agora, vamos passar pra cá, porque nós temos aqui bolos, tortas, nega maluco, aliás, nega maluca, perdão, né? Tem aqui quindim, doces, bandejas. Outra coisa muito importante, o pessoal pode pedir para a padaria do Detudo aqui, é, o seu salgadinho, seu pão, seu bolo, você pode fazer a encomenda. Olha só, pãezinhos fresquinhos pra você na hora aqui na padaria, hein? Olha aqui, ó, salgados, da hora, aqui no Detudo, pra você. Olha aqui, ó, essa pizza, já levaram um pedaço da pizza, inclusive, e a gente veio aqui, ó, mostrar pra vocês, esquituts, salgados, gostosos, aqui no Detudo Atacarejo. Esse é o Dimensão ao vivo pra você, olha aqui, ó, bolos, doces, e o pãozinho cacetinho pra você, isso é bom. Vamos lá, porque tá na hora da promoção no Detudo, olha só aqui, ó, vamos conferindo, nós temos aqui energéticos, olha só o preço, vale o preço, 12,90 a Bali, todos sabores, aqui nós temos a cerveja por 3,59, a cerveja proibida, a maior cerveja do Brasil, a proibida por 3,59 pra você. Tem aqui a skin, 3,99, preço na telinha do Dimensão, 3,99 pra você, cervejinha skin. Agora, vamos no refri, Alan, vamos no refri mostrar pra essa galera toda, né, temos todo tipo de refri aí, ó, pra você conferir de perto, olha aí, o Alan tá mostrando, pegar o geladinho gostoso, tem águas, tem refri, tem coca, tem guaraná, tem tudo que você imagina por aqui, ok? Vamos lá no Detudo, olha a promoção que tá rolando por aqui, ó, 3,59, cerveja Belco, 3, 5,9, atacadão do Detudo aqui em Tramandaí, tá barato, tá bom? Olha aqui o preço pra você, por 5,49. É, você acha a cara, Mistel, ou não? Já aprovou? Não, essa aí eu ainda não provei. Bem geladinha? Deve ser bom, deve ser bom. Tá bom, vamos aqui, olha aqui, ó, tem aqui todo o material de refri, olha aqui, ó. Este aqui tá demais, 3 por 10,98, ó, 3 da pepita, pode escolher. Esse refrigerante, você não aprovou ele, né? Não, não. Esse refrigerante, pepita, guaraná, o limão, todos eles é muito gostoso, é muito bom, bom e barato. É bom, é bom, é bom. Bom e barato, né? Três litrão, olha o café, olha o café, olha o café pra você, tá bom, este café tá gostoso, é barato, hein? Melita, Melita, olha só o café Melita aqui pra você. Nós temos também o Bom Jesus. Tá aí pra você, o Melita por 15,99. Tá, tem aqui, preço bom e barato, ó. Preço bom e barato, vamos pro arroz. Vamos pro arroz, porque o arroz tá pegando o arroz todo dia na panela da dona de casa. Cinco quilos deste arroz. Tá bom. Tá barato. Olha só, quanto que tá? Arroz cinco quilos. Gaiteiro, 20,99. Aqui do lado, outro concorrente. Arroz, oferta. É, tio Val, por apenas cinco quilos, 19,99. 19,99 eu falei. Tá barato, tá bom. Olha, mostra a mercearia aí, porque tem tudo aqui. Aqui tem no de tudo pra você, hein? Vale a pena? Vamos pra verdura, vamos pra verdura, então. Vamos pra verdura. Aqui tem vinho, tão passando pelo vinho, tão passando por tudo. Aqui tá os agranel. Aqui é a sessão agranel, o Alan. Aqui tá a sessão agranel, hein? É feijão, é arroz, é tudo. Rapaz, olha que tem de papel higiênico aqui. Aqui é papel higiênico pra agrimista em um botar defeito, hein? Bastante, tem bastante. Isso aí não é mole. Tá, não é molinha. Não é molinha. Vamos dar um panorama do que tem aqui. Tem tudo. É pepino, é batata, é abóbora. Né, nós temos aí também o pimentão vermelho. Tem a batata, a batata tá por quanto? A batata é inglesa, a branca ali? Tá? Tá, 2,99. 2,99 o quilo da batata branca. Eu vi ovos lá fora, bandeja por 10, né? Sim. A bandeja. Bandeja por 10,99, ovos fresquinhos. Bom pra você, tem banana, tem cebola, tem tomate, tem alface por aqui, o pesão de alface. Tem frutas. vale a pena você conferir de perto. Olha aí, ó. Ovos brancos, bandejão. Tô mostrando a bandeja. Tá aqui, ó. Vale a pena, hein? 10,99. Ovinhos na hora do almoço, na janta, no café da manhã, no pãozinho. Tá? Olha as alface aí, ó. Tá coisa bonita. De tudo o tacarejo, aqui, na Flores da Cunha, com a Minas. Agora vou mostrar o outro lado. Porque aqui é uma mistura. Aqui você pega de tudo. Olha aí, ó. Olha as frutas. Tem goiaba bastante, né? Já vou levar duas goiaba. Tem goiaba. Tem plantas pra você plantar em casa. Tem melancia. Vamos ver aqui a promoção que tá aqui, hein? Olha aqui. Você não pode deixar de comprar. É morango. Moranguinho, né? Moranguinho gelado. Ah, fazer um moussezinho, né? Já pega aqui o creme de leite, leite condensado. E aquela do laranjado todo, hein? Fazer o suco, hein? O suco de laranja. Eu falei suco de laranja. Olha a batata aqui, ó. Olha a batata aqui, ó. Já vem até isso aqui. Mostra o preço da batata aí. Olha aqui. Batatinha branca. Pera. Abacaxi. Tem tudo. Mostra onde é que nós estamos aí, ó. Tamo na avenida. Tamo na avenida. Olha aí, ó. Passando. Quem vem a nova tramando aí. Tá barato, né? Tá bom? Tá barato? Tá gostoso? É um ventinho, né? Tá pegando. E aqui, olha aí, ó. Aí você seja bem-vindo. Já tem aí a mercearia, o mercadão, o atacarejo. Bom pra você. Aqui, vamos terminar com essa imagem bonita aqui pra você. Pra quem gosta do coco, tem aqui os cocos e tem essas melancias deliciosas. Olha só. Quanto que tá aqui? Deixa eu ver. três e quarenta e nove. É o quilo, né? É isso. Mas, cara, bota isso aqui geladinho na geladeira. Ah, tô sentindo o cheirinho da melancia, é muito bom. É muito bom, né? Sabe ser bom, a melanciazinha é bem gelada. As imagens é do Alan Júnior. Tá aí, então, portanto, melancia no atacarejo pra você. Boa tarde. Vamos conferir na hora certa. São dez pras quatro horas da tarde, hora do café da tarde, hora do pão, da mercearia e das frutas no Detudo Atacarejo, aqui na Flores da Cunha, entrada da Zona Sul. Vem pra cá, Detudo Atacarejo. Tramandaí e Cidreira. Tchau, tchau.